Qual a importância de criar uma coleção? Vem cá que a Tati explica a ferramenta de coleção, uma ferramenta que foi criada há uns 40 dias atrás. Essa ferramenta é muito importante, principalmente nesse exato momento, porque na semana que vem as tarefas da família mudam e essa ferramenta aqui faz parte de uma das tarefas, que é a ferramenta de 500 visualizações no interruptor de coleta. Essas 500 visualizações são relacionadas às coleções que ficam grampeadas aqui em cima no nosso perfil. Então, a partir da semana que vem, você precisa postar vídeos que tenham correlação entre si. Depois que você postar esses vídeos, você vai vir no seu perfil e vai clicar em criar uma coleção. Você vai criar uma playlist, um grupo de vídeos já publicados aqui no Quai que tem assuntos correlacionados entre si. As visualizações dessa coleção é que vão dar pontos para você na família. A cada 500 visualizações, você ganha 3 pontos, podendo alcançar até 60 pontos com essa ferramenta.